A gente teve um bate-papo super íntimo, super honesto, super sincero nos últimos oito dias, nove dias eu acho e eu falei muito sobre o meu processo de autoconceito e por que ele foi importante para mim então eu trouxe para você muitos pontos sobre minha criação, sobre a pressão da sociedade sobre o que as pessoas diziam que eu deveria fazer ou não, que eu deveria querer ou não, que eu deveria conquistar ou não e agora, por que eu introduzi esse bate-papo mais íntimo compartilhando a minha história? porque agora, nesses próximos vídeos, eu quero que você coloque algumas atividades para que você faça a reflexão que eu fiz lá no passado então hoje, por exemplo, o que a gente vai observar? Qual vai ser a atividade do dia de hoje? a gente vai observar tudo o que está aqui, quais são os nossos pensamentos então, eu até anotei aqui uma listinha de coisas para você observar então, quais são as coisas que você pensa quando você vê determinadas situações? quais são essas situações e quais são os pensamentos que você tem a respeito dela? o que você pensa a respeito do seu trabalho? qual é o seu sentimento com relação a ele? você ama o que você faz? você faria mesmo se você não ganhasse dinheiro para isso? ou você trabalha só por dinheiro? essa pergunta, ela é super importante porque eu descobri quando eu fiz esse processo que eu trabalhava só por dinheiro eu não trabalhava por um propósito, eu não trabalhava por algo maior eu não trabalhava porque eu tinha uma visão eu trabalhava simplesmente porque eu queria meu dinheiro e acabou e aí eu, depois eu comecei a fazer realmente me conectar com coisas que faziam sentido para mim que tinham um propósito para mim que eram importantes para mim e o dinheiro vem então, foi muito importante essa pergunta para mim o que você pensa sobre as pessoas que você convive? o que você pensa sobre elas? e o que eu descobri fazendo essa reflexão? que tinha muitas pessoas que faziam parte da minha vida que faziam parte do meu convívio social que eu achava que as pessoas eram babacas ou então, que eu achava que as pessoas não exploravam seu potencial ou então, que eu achava até mesmo que as pessoas eram abusivas que as pessoas tratavam mal outras pessoas enfim, que eu não achava coisas boas sobre essas pessoas e foi ali que eu tomei a decisão de me distanciar de algumas delas porque eram pessoas que não me faziam bem porque elas não eram pessoas boas ou então, não faziam coisas boas então, é importante a gente observar isso e refletir sobre isso você gosta da companhia dessas pessoas de verdade? você convive com essas pessoas porque você gosta? porque é conveniente? porque simplesmente elas estão ali do teu lado? por que você convive com essas pessoas? você gosta delas na essência? responde isso sinceramente do fundo do seu coração lembra que esse exercício você está fazendo você com você mesmo não tem ninguém pra te julgar não tem ninguém pra te criticar não tem ninguém pra ficar apontando o dedo pra você falando que você está pensando coisas que não deveria que você está olhando as pessoas da forma como não deveria você está fazendo uma auto-reflexão uma auto-avaliação é você com você mesma e um papel e uma caneta papel e caneta não julga ninguém, tá bom? então, faz sem medo de ser feliz vai respondendo essas atividades depois volta o vídeo, volta o áudio pra você entender melhor antes de eu continuar aqui com as próximas perguntas você que está aqui acompanhando os vídeos do 365 dias incríveis e ainda não está inscrito no canal do YouTube vem pro YouTube clica aqui embaixo no botão de se inscrever lembrando que pra se inscrever não paga nada, tá bom? o nome é inscrição mas não paga nada, é só mesmo pra você me ajudar a ranquear aí o meu vídeo e o YouTube entender que é um conteúdo relevante e poder entregar pra outras pessoas combinado? bom, a próxima pergunta é o que você pensa sobre as coisas que você faz? o que... sabe? às vezes a gente faz algumas coisas no modo tão automático e às vezes a gente nem reflete sobre essas coisas e aí para e reflita realmente o que você pensa sobre aquilo? sobre aquela determinada atividade? sobre aquela determinada ação? sobre aquela determinada tarefa? o que você pensa sobre isso? faz sentido o que você está fazendo? não faz? você nunca parou pra pensar nisso e você começa a falar meu, por que eu faço isso? porque não faz o menor sentido? então, observe o que você pensa sobre as coisas que você faz? né? sobre as coisas sobre as coisas que as pessoas fazem com você para você e por você o que você pensa a respeito disso? tá? essa etapa a gente está primeiro pegando aqui os pensamentos né? então, ela é muito importante que você faça então, dedique aí uns 10, 15 minutinhos para fazer essa atividade porque você está se conhecendo você está conectando com a sua essência com a sua verdade com a pessoa que você é com os seus julgamentos a sua forma de pensar a sua forma de olhar o mundo tá? então, é importante a gente saber como que é que funciona essa coisinha aqui que está dentro da nossa cabeça que é o nosso cérebro como que os nossos pensamentos são os nossos pensamentos sobre as coisas sobre as pessoas sobre o mundo sobre a nossa vida tá bom? então, faça essa atividade e amanhã a gente vai dar sequência nesse processo de autoconhecimento porque ele é fundamental para o autoconceito né? o autoconceito ele só existe quando a pessoa se conhece tá bom? então, faça essa atividade e amanhã volta aqui para o próximo episódio para a gente dar sequência aí nesse processo tá bom? um beijo e a gente se vê amanhã e amanhã